A gente está me testando aqui no Instagram, a bola não saiu. Olha aí, está melhor? Olha vai Marcelinho, vou passar as passas com o Coutinho, trabalha com o Coutinho, é a feita lateral para o Goi Bravo. Então vou migrar para o Instagram, né bai? O YouTube está estudando. Você que está indo no YouTube, está migrando para o Instagram, para o Futebol de Ontem e Hoje. Fica ligadinho, vai para lá, Xaxx novamente. Olha o quanto ele está. Bateu para lá, Xaxx novamente. Por enquanto até eu abrir aqui, peraí que eu vou abrir aqui. Deixa eu ver o Instagram aqui mesmo. Vamos abrir nos dois. Vai falando. Vem outro, que salve os comentários. Vamos. Marcelinho com a bola, trabalha fofinho. Então passa fofinho, passa Henrique. Tome com a bola. Lá vai Balaca. Lá vem Balaca, Balaca trabalha agora no corredor, balança Balaca. Recomeça o jogo com o Thiago. Jogo bastante estudado. Você que está chegando no placar está 0x0. Lá vai Balaca, lá vai Balaca. Balança Balaca, traz para dentro. Tentou o passe em Júnior. Chega fofinho, Charles na bola. Lá vem Charles. Trabalha a bola Charles agora. Já começa o jogo com o Marcelinho. Passe equivocado agora de Marcelinho. Muitos passos errados ainda pela parte do Super 5. Placar, você que está chegando, o placar 0x0. Aqui no Almeida Miciano. Lá vem Boris. Lá vem Boris. O Thiago tentou o passe. Chegou o Rodolfo. Travado ali. Chegou o Fofinho na bola. Lá vem Fofinho. Ganhou o Fofinho. Olha o contra-ataque. Travado na hora H. Lateral para o Super 5. Jogo muito estudado. Muito pegado ainda. E você que está chegando, o placar está 0x0. Fofinho na bola. Trabalha com o Henrique. Segura o Henrique. Recomeça o jogo Fofinho com o Rodolfo. Balança o Rodolfo. Trabalha com o Marcelinho. Lá vem o Marcelinho. Boris de marcação. Recomeça o Fofinho. Que é isso. Esse domínio aí, garoto. Bruno Balaca na bola. Balaca começa com o Boris. Lá vem o Boris. O Boris vem pisando. Troca com o Bruno Balaca. Lá vem o Balaca. Linda jogada. Ganhou o Balaca. Acabateu. Que é isso, Balaca. Se você chapa, é cachorro e vela preta. Que é isso, garoto. Marcelinho com a bola. O jogo é estudado. E você que está chegando está 0x0. Lá vem o Marcelinho. Balança na ala. Lá vem o Marcelinho. Lá vem o Marcelinho. Henrique. Perdeu a bola para o Boris. Tentou jogar da Boris. Perdeu a bola com o Fofinho. Lá vem o Fofinho no mano a mano. Trabalhou com o Henrique. Que passe foi esse, garoto? Lá vem o Henrique. Tornem com a bola. O jogo é pegado. O jogo é estudado. Lá vem o Thiago. O Thiago começa com o Boris. O atual campeão está em quadra. Passa errado de o Boris. Júnior segura. Lá vem o Júnior. Júnior jogando sua experiência. Trocou com o Balaca. Lá vem o Balaca. Do jeito que ele gosta. Na ala oposta. Rola com o Thiago. Vai bater o Thiago. O que é isso? O que é isso, família? Fofinho na hora. H desvia. Assinou essa bola. Tem endereço. Tem endereço certo, meu amigo Sidney Souza. Lá vai o Thiago. Balança o Thiago. Está em quadra. Marvin. Tentou o passe. Marvin passa errado. Lá vem o Marcelinho. Marcelinho segura. Trabalha a bola com o Rodolfo. Lá vem o Rodolfo. Que é isso, Rodolfo. Que passe horrível. Foi esse, garoto. Lá vai Marvin. Começa com o Balaca. Balaca trabalha com o Thiago. Lá vem o Thiago. Cadenceu o jogo. Toca novamente. Lá vem ele. Na rola oposta. O jeito que ele gosta. Traz para dentro. Bateu. Travado o Charles na bola. Você que está chegando. O placar é zero a zero. Lá vem o Fofinho. Lá vem o Fofinho. Lá vem o Fofinho. Que passe. Que é isso, Rodolfo. Me ajude, família. Desse jeito não, garoto. Trabalha a bola. Lá vem o Superzinho. Rodolfo com a bola. Trabalha, Rodolfo. Vai segurando. Vai recomeçando. Lá vem o Marcelinho. Tentou o passe. Bateu. Bola para fora. Josi. Josi, quando o nome desse número aqui? O nome dele? O nome dele? Passa equivocada agora de Balaca. Super 5 agora troca de pivô. Mas não troca a forma de jogar. Lá vem o Fofinho. Trabalha com o Rodolfo. Lá vem o Super 5. Lá vem o Super 5. Lá vem o Fofinho. Trabalha com o Marcelinho. Marcelinho trabalha. Tocou a bola. Lá vem o Super 5. Bola travada. Lateral para o Super 5. Mas vem cobrando bastante ali. Rodolfo na bola. Está em quadra também. Alegria do Barro do Açudo. E ele, Pedro Henrique. Lá vem o Marcelinho. Lá vem o Marcelinho. Tentou o passe. Muito passe errado. E o treinador Paulinho vai mexendo bastante. Está em quadra agora. Felipe Neri. O capita. Não é Falcão, mas é o 12. Felipe Neri. Lá vem o Felipe Neri. Trabalha a bola com o Maven. Maven com o Pedro Henrique. Lindo passe de Pedro Henrique. Perdeu a bola o Felipe Neri. Fofinho faz ali. Usa sua habilidade. Lá vem o Marcelinho. Tentou o passe. Que passe foi esse? Chegou. Perdeu a bola. Lá vem Fofinho. Que jogada. E que é isso? Na frente de Kleber. Falta para o Super 5. Chance agora de muito perigo na partida. Que está em quadra também. Um atleta agora. John Pio. Pela equipe do Boi Bravo. Mexendo bastante. O treinador Paulo César do Boi Bravo. Você que está chegando no placar está 0x0 aqui. No homil domiciano Vandir. Que foi atleta do Auto Esporte. No último campeonato paraibano. Vandir. Show de bola. Lá vai Rodolfo na bola. Rodolfo não veio. Bateu. Rolou. Fofinho. Bateu. Travado com o Maven. E sai mais um pouquinho, garoto. O que é isso? Lá vai Marcelinho. Vai bater Marcelinho. Que é isso família. Tony de novo. É gigante esse goleiro Tony. Melhor goleiro da Liga e do Paraibano no último ano. É ele. Tony tem nome. É Tony. A fera. Lá vai Charles. Vai bater. Charles bateu. Chute errado do goleiro Charles. E hoje uma coisa muito diferente. Uma coisa inusitada. O presidente Germano está como treinador. Pare as máquinas que está acontecendo com você. Super 5. Lá vem Felipe Nery. Trabalha a bola com o Maven. Lá vem Maven. Lá vem Maven. Balança na ala Maven. Faz a graça. Tentou o passo. Que passe na diagonal. O John Pio não dominou ali. Bola para fora. Que passe foi esse de Maven. Rapaz. Que é isso. Que bola na diagonal. Entrou ele. O garoto Rafael. Conhecido como um Xinha. Lá do alto das populares de Santa Rita. Alegria do ferroviário e da torcida do alto. Xinha. Lá vem. Subiu o Pedro Henrique. Pedro Henrique. Que está muito bem fisicamente. E faz parte também do nosso projeto. Lá no Barro do Açude. Um grande garoto. Tem muito futuro. Lá vem o John Pio. Maven tocou o lateral para o Boi Bravo. O jogo muito pegado. Você que está chegando. O placar é 0 a 0. 0 a 0 aqui no Almi Domiciano. Lá vem Felipe Neri. Lá vem Felipe Neri. Balança. Trabalha com o Maven. Maven começa o jogo com o Pedro Henrique. Chega Fofil. Toca na bola. Lateral para o Boi Bravo. Nesse momento o jogo muito equilibrado ainda. Chance para ambos os lados. Lá vem Felipe Neri. Do jeito que ele gosta. Na ala oposta. Lá balança. Trabalha o jogo com o Maven. Maven passa no corredor. John Pio. John Pio que é um grande ala fixo da região metropolitana. Lá vem Maven. Rolou para o Felipe Neri. Bateu. Tira o gol de John Pio. Lá vem John Pio. Rolou. Fica. Charles. Que isso. Me ajude. Desse jeito não. A torcida do Boi Bravo desse jeito. Faz o gol. Pedro Henrique. Que jogo. Que jogo. Que jogo. Que jogo. Campeonato do Paraibano. O atual campeão está em quadra. Lá vem o Boi Bravo. Lá vem o João Pio. Lá vem o João Pio. Tentou o passe. Passe bloqueado com o Marcelinho. lateral para o Boi Bravo. O jogo não para. Agora lá vem ele. Lá vem. Será Jaron ou será Jared? Meu Deus. Me ajude. Quem será? Lá vem o gêmeo. Jaron vem para a quadra. Lembrando que Jared não está em quadra hoje. É difícil. É tic-teco, meu amigo. Saber quem é esse aí. Só Jesus na causa. Lá vai Felipe Nery com a bola. Vandir na marcação. Lembrando a você que Vandir é um dos reforços do Paredão. Bateu! Charles! Não tem tempo de falar nada, meu amigo. O que é isso? Charles é o Paredão. Vandir voltando, como eu estava falando. Reforço para essa temporada. Ele que fez o último campeão paraibano pelo AutoSport. Treinhado pelo goleirão Renan. Vandir é um grande pivô aí que vem realmente para somar com o time. Bola para fora. Reposição para o goleiro Charles. Você que está chegando no placar está 0x0. Manda um alô para o meu amigo Ailton da Série Com. Essa empresa que vem realmente mostrando todo o seu potencial. E vem acreditando nos trabalhos dos times da região metropolitana. Seja campo ou futsal. Parabéns Ailton. Você é demais. Lá vem Marcelinho. Lá vem Marcelinho. Lá vem Marcelinho. Linda jogada. Balança. Na frente para o Henrique. Tentou o passo. Lá vem Vandir. Travado na hora H. Trabalha a bola agora. Recomeça o jogo. Boi bravo. Haja coração, meu amigo. Lá vem Marvem. Lá vem Marvem. Marvem tentou o passe. Passe com Felipe Neri. Passe agora. Vem Pedro Henrique. Tentou a jogada. Marcelinho chegou lateral para o Super 5. Agradecer aqui a cana da aclimatização. Portal Telecom. Dos Telecom. Série Com. Show de bola. Tamo junto. Esses parceiros que tem ele. Seria impossível essa transmissão. Futebol de ontem e hoje. Tamo junto. Lindo passe lá. Vem Jaron. Falta agora de Thiago em cima de Jaron. Lança parada. Agora falta. E na bola vai ele. Xinha. Os times não mudam a forma de jogar. Adotando aquele pivô. Realmente. Mas a gente joga lá no garrafão. Vamos ver. Vamos ver. Você que está chegando para cá. Está 0x0. Estávamos no YouTube. Porém houve um problema de conexão. E estamos no Instagram. Você que está aí. Compartilha para geral. Manda alô aí para a torcida do Boi Bravo. Torcida do Super 5. Tamo junto. Lá vai Rafael. Xinha na bola. Bateu. Xinha. Bola travada. Olha o contra-ataque. Lá vem Marvin. Lá vem Marvin. Ganhou. Lá vem Marvin. Travado. Lá vem Bandim. Esse é espírito de Paraibano. Campeonato Paraibano 2021. Meu amigo. Não é brincadeira não. O atual campeão está em quadra. Jogando contra a forte equipe do Super 5. Bola para fora agora de Felipe Neri. Charles com a bola. Lá vem Charles. Entrou o passe Henrique. Lindo passe. Que é isso Henrique. Esse pezinho aí. Esse pezinho. Eu vou dizer para Dona Josi. Manda Henrique treinar futebol. E no pezinho. Bateu. Que é isso Charles. Faz isso não Charles. Porque desse jeito a torcida Valdelírio. Meu amigo. Que é isso. Descanteu para o Paraibano na bola. Thiago. Thiago deixou a bola com o Felipe Neri. Vamos ver o que vem aí. Felipe Neri rolou a bola para o Marvin. Lá vem Marvin. Lá vem Marvin. Tentou o passe com o Júnior. Do jeito que Júnior gosta. Linda jogada. Bateu. Travado na hora. Agapuxinha. Que jogada foi essa de Júnior. É lance de um lado. É lance do outro. E o placar. Não sai do 0 a 0. Você que está chegando está 0 a 0. Aqui no Almeida Amiciã. No campeonato para a Eban 2021. Lá vem Felipe Neri. Neri tentou a bola com o Thiago. Thiago errado. Nesse momento. Falta contra o Super 5. Falta de Jarom em cima de Thiago. Que jogo é esse? Que jogo é esse meu amigo Sidney Souza? Estou aqui na agonia. Sidney Souza que está nesse momento. Treinador Paulo Sérgio. Pé de tempo. Técnico. Show de bola. 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 E já passa aqui também o microfone aqui. A bola para o meu amigo Ailton do Série Com. O que está achando dessa grande partida Ailton? Cara o jogo está muito emocionante. Show de bola. As equipes estão de parabéns aí. E é isso aí gente. Haja o coração viu. Haja o coração. Show de bola. Que jogo é esse meu amigo? É clássico. É clássico de Santa Rita. É clássico do futebol paraibano. 0 a 0 aqui na quadra do Almeida Amiciã. E já passa a bola para o meu amigo Sidney Souza. É outro grande jogo. Jogo bastante corrido. Bastante disputado. 0 a 0. Pedir desculpas aí ao pessoal que está aí na transmissão conosco. Problema de oscilação, de conexão aqui. Tivemos que sair do YouTube para migrar para o Instagram. Mas estamos aqui trazendo as informações para vocês, tá certo? Nessa grande partida com o nosso amigo Elton Soares e participação especial aqui do nosso amigo Ailton da Série Com. Melhor empresa de materiais esportivos da Paraíba. Show de bola. Sidney falou tudo. Realmente nós temos que parabenizar Ailton realmente pelo apoio que vem dando às equipes. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Bola material de qualidade, de primeira qualidade na Série Com. Tamo junto, hein? A ganha minha aqui, linda demais em uma camisa. Show de bola, viu? Show, show. Maven na bola. Falta agora para o Boi Bravo. Lá vem Maven. Lá vem Maven. Vamos ver o que vai acontecer. Maven rolou. Bateu Balaca. Travado. Lá vem Xinha. Na marcação Xinha. Balaca. Falta de Xinha. Falta de Xinha em cima de Bruno Balaca. Jogo ainda bastante estudado, pegado. Zero a zero. Lembrando que o Boi Bravo tem ausência hoje também de Leleco. Que um dos destaques do time não está hoje. Julinho Pereira também não foi relacionado. E o time também do Super 5. Vem com o desfalque, né? Vem com o Jareli também desfalque o time hoje. Peça importante também desse forte elenco. Lá vai Xinha. Lindo passe de Xinha. Lá vai Henrique. Lá vem Henrique. Ganhou. Lá vem Henrique. Vem que ele gosta. Que jogada foi essa? Que isso, Henrique? Que jogada foi essa? O homem é brabo demais, meu amigo. Que jogada foi essa? Só faltou definir. Trabalha Jaron. Trabalha com Xinha. Xinha entrou muito bem na partida. Entrou bem. O garoto entrou bem. Lá vem Henrique. Do jeito que ele gosta. Que passe. Bateu. Tonde é o paredão? Não é fácil passar por esse goleiro, meu amigo. Ele tá demais. Lá vem Henrique. Realmente, Rafael Xinha. Mostrando aí toda a diferença. Mostrando e fazendo a diferença nesse momento do jogo. Tentou o passejarão. O passe diagonal bloqueado. Lá vem Thiago. Sobe a marcação. Marcelinho na bola. Lá vem Thiago. A bola. Lance confuso ali agora. Lá vem Balaca. Lá vem Balaca. Tentou o passe. Passe com o Júnior. Júnior rolou. Balaca chegou. Saiu com bola. E tudo é lateral para o Super 5. Enquadra Marconi. Entra no lugar de Marcelinho. Camisa número 4. Marconi domina a bola. Que joga que é isso, Marconi? Faz isso não. Lá vem Henrique. Lá vem Henrique. Rolou para o Marconi. E Thiago travou na hora H. Lateral para o Boi Bravo. Marvem com a bola. Começa com Balaca. Lá vem Balaca. Balaca trabalha com o Marvem. Novamente com o Balaca. Balaca começa o jogo com o Thiago. Thiago na ala. Do jeito que ele gosta. Tentou o passe com o Júnior. Esse Lolo para o Balaca. Bateu travado na hora H. Bateu o Thiago. A bola chegou em Júnior. Faz o pivô Júnior. Essa jogada forte dele. Rola com o Thiago. Lá vem o Thiago. Marvem com a bola. Balaca. Vem para o Manamano. Marcou na marcação. Tentou o passe em Júnior. Esse passe está entrando direto no garrafão. Rolou a bola com o Thiago. Lá vem o Thiago. Balaca. Chegou o Marconi. Falta em cima de Balaca. Muita reclamação nesse momento. Dessa falta. Agora, mais uma vez, o Boi Bravo tem a chance de abrir o placar do jogo. Sidney Souza. Verdade, amigo Elton. O time do Boi Bravo chegando mais próximo ao gol do Super 5. E o jogo continua 0x0. Show de bola. Você que está chegando no placar 0x0. Compartilha para geral. Vamos embora, pessoal. Agradecer os 102 que estão aí em simultâneo assistindo conosco. Vai compartilhando. Lá vem o Thiago. O Thiago na bola. Rolou para a Maven. Maven bateu! O Charles! Charles vem se tornando o paredão da partida. Que é isso, família! Charles! 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 Balaca na bola. Rolou balaca com o Tony. Tony segura. Tony trabalha a bola. Tocca com o Thiago. Lá vem o Thiago. Passa no corredor com o Maven. Maven com o Thiago. Bola com o Júnior. Lá vem o Júnior. Júnior segura. Lá vem o Balaca. Bateu! Novamente ele, Charles! Ele deixa de ser Charles para ser Charles Guerreiro, meu amigo. O que é isso? Esse Charles Guerreiro aqui é goleiro, meu amigo. O homem está demais. O que é isso, família? Lá vem o passe errado agora de Balaca. Lateral para o Super 5. Nesse momento, o Boi Bravo cresce na partida. Lateral, Marconi na bola. Lá vem Marconi. Começa com o Jaron. Jaron com o Xinha. Lá vem o Xinha. Marconi com a bola. Marconi jogador também experiente. Trabalha com o Jaron. Lá vem o Jaron. Tenta a jogada. Júnior na marcação. Que é isso! Que passe foi esse garoto! E lá vem o Super 5. Lá vem o Boi Bravo com tudo. Que vai crescendo, vai crescendo. Vai jogando o Super 5 para a sua quadra defensiva. Lá vem Charles. Tentou evitar o escanteio lateral para o Boi Bravo. Charles faz uma partida até agora realmente fantástica até agora. Lá vai Balaca. Balaca tenta a jogada com o Júnior. Chegou Charles novamente. Vai tentar recomeçar. Trabalha a bola com o Henrique. Lá vem Henrique. Henrique tentou o passe. Passe bloqueado. Lateral para o Super 5. Cobrado por Rafael Xinha. Xinha trabalha com o Marconi. Tentou o passe Henrique. Já ganhou Henrique. Lá vem Henrique. Travado na hora H. Desse jeito, meu amigo. Aí o Tom Valdelírio. Haja coração, meu amigo. Henrique agora teve a chance. Mas na hora H foi bloqueado. Bateu. Bateu. 2021. Lá vem Marven. Marven trabalha. Lá vem Marven. Tenta a jogada Marven. Balança na ala. Tentou o passe com o Thiago. O Thiago já começa com o Balaca. Lá vem Bruno Balaca. Tentou o passe. Chegou travando o Xinha. Realmente que entrou o Grandão. Entrou o Grandão sem medo nessa partida Xinha. Tentou o passe bloqueado para o Henrique. Que jogo, que jogo, que jogo. Lateral para o Boi Bravo. Lá vem Thiago. Lá vem Thiago. Thiago com o Balaca. Lá vem Balaca. Lá vem Balaca. Atrás para a canhota. Bateu. Charles novamente. Que partida é essa. Charles, Charles, Charles. Vai ser o nome, garoto. Não é à toa que hoje ele está de super saiyajin. Charles. A fera é o nome do jogo. Lá vem Xinha. Tentou o passe. Lá vem Marven. Tentou a jogada Marven. Fim de primeiro tempo. Zero a zero. Que jogo é esse, meu amigo? Que jogo é esse? Zero a zero. Lance de um lado. Lance de outro. Mas a bola insiste no entrar. E o nome da partida até agora pela parte do Super 5 é ele. Charles, o goleiro camisa número 2. Já pela equipe do Boi Bravo. Vou destacar também Tony. E já passa aqui meu amigo Ailton. O que ele está achando aí. Já que também ele é goleiro desses dois goleirão. Cara, os caras aí estão impressionantes, cara. Hoje são os super saiyajin do jogo. Bola para lá e para cá. E os caras estão defendendo tudo, viu? O jogo está emocionante. Está maravilhoso. E é isso aí, galera. Vamos embora. Está muito bom o jogo, viu? Continuem ligado aí, viu? Futebol ontem e hoje, meu amor. Estamos juntos. Show de bola, show de bola. Estamos juntos. Realmente, realmente que partida é essa. Os goleiros de forma fantástica aí. Vem fechando tudo. E eu já passo para ele o homem dos comentários. Sidney Souza. Enquanto, como diz o bom Matuto, lá do sertão, meu amigo. Lá de Santa Rita. Lá do bairro do Açude. Do bairro do Alto. Do bairro Santa Cruz. Do bairro da Liberdade. Toda minha Santa Rita, meu amor. O bom Matuto vai dizer assim. Vou molhar o gogó, meu amigo. Vou passar para Sidney Souza. Fala, meu amigo Elton Soares. Que jogo esse primeiro tempo. Destaque aí para o paredão Charles do Super 5. Pegando tudo. Graças a ele aí, a equipe do Super 5 não levou nenhum gol. E vem aí para o segundo tempo. Ali com o esquema hoje ali traçado pelo presidente Germano Pessoa. Ele que hoje é treinador, hoje é roupeiro. E mais um pouquinho, né? E você que está aí pedindo desculpas, né? Estávamos transmitindo pelo canal do YouTube. Mas devido à oscilação da nossa conexão aqui na cidade de Bahia. Ficou impossível fazer e continuar a transmissão. Então migramos para o Instagram. E agradecemos a vocês que estão aí acompanhando. Estamos trazendo todas as informações dessa grande partida aqui. Diretamente do ginásio Omidomiciano. Segunda rodada do Campeonato Paraibano. Super 5-0. Boi Bravo também 0. Final de primeiro tempo. Daqui a pouquinho a bola rola no segundo tempo. Um jogo que tem muitas emoções. E no segundo tempo ele promete aí, galera. Mandar um abraço aí aos nossos parceiros do futebol de ontem e hoje. A Portal.com Telecom aqui da cidade de Bahia. A empresa que transmite aí a conexão para o futebol de ontem e hoje. Canadá, climatização, refrigeração do nosso amigo Jonatas Romero. GS Sport, nosso amigo Gil Estevam lá em Portugal. As melhores camisas de futebol nacional, internacional e de seleções. Você encontra na GS Sport. Série Com, a melhor empresa de matérias esportivas da Paraíba. Do nosso amigo Ailton. Que vem vestindo aí o futebol da região metropolitana e futsal. Nas grandes competições. Mandar um abraço aí para o meu amigo Márcio Vicente. O homem da voz ferina. Futsal Clubs. Mandar um abraço aí para ele, Renato. Toda essa galera aí do Futsal Clubs. Grande grupo de WhatsApp aí da região metropolitana. E um dos maiores da Paraíba, meu amigo Márcio. Aquele abraço diretamente da cidade portuária. Presidente do Força Jovem, nosso amigo aí, Ivan Lima. Lá no Itel Santiago. Mandar um abraço aí para você. Professor Fábio Cabral, que hoje está completando aniversário de casamento. E não pôde estar aqui, né? Se ele desmarca aí o compromisso com a madame, o negócio ia esquentar mais tarde. Um abraço aí, Professor Fábio Cabral. Nossa, meu amigo aí. Tiago Honoro. Valeu, Tiago aí. Grande Tiago. Show de bola. Você que está aí. Alain Thierry. Que está fora. E tem uma hashtag aí, viu, Ailton? Volta Fábio. A galera está aí. Galera do Super 5. Colocando aí, Volta Fábio. O presidente Germano disse que após a partida, vai estar aí colocando aí uma nota, né? Nas suas redes sociais. Está informando aí o qual o motivo do qual o treinador aí, Valmir Danda, não está participando da partida de hoje. Ei! Já tem a hashtag aqui, viu? Volta Fábio. Volta Fábio. Todo mundo, ó. Vai sim, né? Vai valendo, meu irmão. Josi, quer água, Josi? Josi. E ele está dizendo aí que o próximo jogo ele vai estar presente aí. Um abraço aí, professor Fábio. Muitos anos de vida e felicidade, senhor e a sua esposa, tá certo? Um grande abraço. Verdade, verdade aí, Suzy. Quem está salvando aí a equipe do Super 5 é o Paredão Charles. Está pegando tudo. E para nós aí é o destaque desse primeiro tempo. Valeu, meu amigo Joanderson Lima ali na Rua Raio do Sol. Na Rua do Sol, meu amigo Joanderson, o Jota, a galera do Auto Esporte aí da Rua do Sol. Meu abraço. Meu amigo Japona, um abraço a vocês aí, tá certo? E vocês vão compartilhando, vão aí interagindo conosco. Pedimos perdão mais uma vez. Infelizmente, não tivemos como fazer a transmissão pelo canal do YouTube devido à oscilação. Mas a gente aqui vai se virando nos 30 para trazer todas as informações e a melhor imagem para você que está em casa. Tá certo, galera? Futebol de ontem e hoje. Transmissão exclusiva aqui diretamente do ginásio Omidomiciano. Esse ano, Fábio Edson no comando, dá certo. Aí, Thiago Honoro conhece muito, viu? Grande Edson que hoje também se classificou aí com a equipe do Super 5 na Copa Mangabeira. Marinho está dizendo aí que o jogo vai ser empate. Você que está aí e está chegando, vai compartilhando para geral. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, tá certo? Vai se inscrevendo aí. O goleirão Charles está ali. Já vai começar o segundo tempo. Ele que é o destaque do jogo. Como falou o nosso amigo Elton, Ailton da Série Com aqui. Participação especial aqui hoje na transmissão do futebol de ontem e hoje. Mandar um abraço aí ao pessoal da Liga Inabalável. Liga Inabalável, que competição é essa, hein? Competição que está nas oitavas de final. E segunda-feira tem um jogão aqui, viu? Um jogão Red Bull versus Esporte Jardim. Um jogão às nove horas da noite. O futebol de ontem e hoje vai estar aqui, viu? Trazendo aí muita informação dessa grande partida que acontece na próxima segunda-feira. Meu amigo Elton Soares. Show de bola, meu amigo Sidney Souza. Já voltamos aqui para o segundo tempo. Lembra você com a caixa 0x0. Charles com a bola. Sentou o passe. Lá em Henrique, Thiago Santos antecipou ali. Posse de bola para o Super 5. Marcelinho com a bola. Lá vem Marcelinho. Marcelinho começa com o Rodolfo. Lá vem Rodolfo. Trabalha com o Marcelinho. Lá vem o Marcelinho balançando. Esse garoto é diferenciado. Esse garoto é diferenciado. Trabalha a bola com o Fofinho. Lá vem o Fofinho com o Marcelinho. Tentou o passe com o Henrique. Lá vem o Henrique. Esse homem é gigante, viu? Lá vem o Fofinho. Lá vem o Fofinho. Seninha na marcação. Esse embate é bom. Lá vem Henrique. Vai bater para fora. Tony apenas olha ali. Reposição para Tony. Lá vem Boris. Lá vem Boris com a bola. Lá vem Boris. Vem pisando. Lá vem Boris. Jogador experiente. Vários anos aí de Portugal. Jogador campeão paraibano. Campeão da liga. Lá vem Seninha. Recomeça o jogo com o Boris. Lá vem Boris. Boris que tricolou aí. Muito triste aí com a eliminação do Fluminense contra o Barcelona. Infelizmente nosso tricolor voou. Eu que tento também ter uma... Lá vai Balaca. Batei. O travado com o Henrique. Eu tenho uma paixão também aí pelo Fluminense. Tive a chance de contar no Rio de Janeiro acompanhar o Fluminense. Mas felizmente meu Fluminense voou no roubo, meu amigo Zidem Souza. Diga isso não. Diga isso não. O Fluminense não teve capacidade de passar da equipe do Barcelona, que foi superior a equipe aí. Agora vai enfrentar o Flamengo, né meu amigo El? Diga isso não. Família que foi pênalti claro em Fred. Que meu Deus me ajude, Sine. Mas voltamos à partida. Lá vem Fofinho. Lá vem Fofinho. Passa no corredor. Lá vem... Lá vem Henrique. Lá vem Henrique. É o tanque. Ganhou de Thiago. Que jogada foi essa? Rolou. Lá vem Marcelinho. Travado. A bola insiste. Não entra aqui no homem do Amiciano. Falta de Marcelinho e Seninha. Rapaz, Henrique. Esse desafio um para um aí. Henrique versus Thiago. Tá bom. Tá bom de assistir. Lá vem Balaca. Lá vem Balaca. Ele está calibrando essa perna esquerda. Que é isso que passe. Foi esse Balaca. Balaca vem calibrando, calibrando, calibrando. Tem que ter cuidado. Assim não. A bola vai na casinha. Lá vem Charles. Fofinho com a bola. Rodolfo. Rodolfo trabalha com o Fofinho. Fofinho. Novamente com o Marcelinho. Marcelinho com o Rodolfo. Tentou a jogada. Perdeu a bola. Lá vem o contra-ataque. Lá vem Balaca. Lá vem Balaca. Tentou o passo. Lá vem Seninha. Lá vem Seninha. Trabalha. Perdeu a bola. Marcelinho grandão. Lá vem Henrique. Recomeça o jogo agora. Rodolfo. Trabalha com o Marcelinho. Passa no corredor com o Fofinho. Já segurou. Fofinho. É apenas lateral para o Super 5. Fofinho reclama ali. Kleber não dá nada. Apenas lateral para o Boi Bravo. E você que está chegando para cá está 0x0. Lá vem Balaca. Lá vem Balaca. Balança Balaca. Rolou. Lá vem Thiago. Bateu. O Fofinho na hora H. Essa bola tem endereço e nome em correspondência. Se ele não toca na bola, poderia realmente sair o primeiro gol da partida. Lá vem Balaca. Lá vem Balaca. Balança Balaca. Lindo o passe agora com o Boris. Entoupizou errado o Boris. Falta de Boris. Cartão amarelo. Cartão amarelo agora para o Boris. Você que está chegando no placar está 0x0, meu amigo Sidney Souza. Exatamente. Jogo bastante estudado aí. E os times aí estão tentando abrir o placar. Nesse momento aí a equipe do Boi Bravo tentando mais as suas investidas. Meu amigo Elton Soares. Lembrando a você que no primeiro jogo o Super 5 perdeu pelo placar de 4 a 1 por furo. Precisa da vitória. Lá vem Seninha travado com o Fofinho. A bola volta no braço. É falta a favor do Super 5. Realmente nada melhor que voltar para o campeonato se vencendo o Clássico. Não pode perder o Super 5. Já o Boi Bravo vem de uma vitória e vem aí tentando a sua segunda vitória. Não é fácil. Próximo jogo do Super 5 em Lagoa de Dentro. Fora de casa. Precisa realmente sair com resultado positivo do Amir Domiciano. Já que no primeiro jogo levou 4 a 1. Lá no Cepedaque contra o time do Fúria. Charles na bola. Marcelinho trabalha com o Henrique. Lá vem Henrique. Lá vem Henrique. Vai usando seu corpo. Não é fácil marcar Henrique. Lá vem Chinha. Chinha trabalha a bola com o Marcelinho. Marcelinho tentou a jogada. Chinha novamente. Trabalha com o Fofinho. Lá vem Chinha novamente. Chinha trabalha com o Marcelinho. Marcelinho tentou. Pá! Se Henrique não chegou. Bola na mão de Tony. Lá vem Seninha. Lá vem Seninha. Seninha que veio com estilo aí diferenciado. Charles Saventura. Que passe foi esse meu goleiro? Charles! Lá vem Balaca. O Boi Bravo tenta furar a barreira do Super 5. Mas tem agora a bola. Insiste no entrar. Lá vem Seninha. Vai chegar na bola. Fofinho. Ganhou Fofinho. Lá vem Fofinho. Bateu Tony! Que isso família! O homem é o melhor da Paraíba na atualidade. Desse jeito não garoto! A torcida do Super 5 agora quase comemora o gol. Mas desse jeito não. Tone o Paredão! Agora o embate é grande. Tone! E o Paredão lá do Sertão está de volta, Sidney. Cleverton. Um abraço aí a Cleverton. Um paredão aí do São Bento. Que já conseguiu duas vitórias aí ontem. Um grande jogo clássico lá. São Bento contra o Brejo do Clube. Meu amigo Elton Soares. Show de bola! Perdeu a bola! Marcelinho bateu! Júnior! Chuta pra fora! É lance do lado! É lance do outro! O jogo não para! E quem está em quadra é ele. Paulinho jogando o seu primeiro paraibano contra a sua ex-equipe. Paulinho Macaíba está em quadra. Diretamente de Marcos Moura, meu amigo. Lá vem Rafael. Rafael Chinha. Trabalha a bola Chinha com Marcelinho. Marcelinho em cima de Paulinho. Esse negócio é difícil, meu amigo. Paulinho. Paulinho que segundo Mouros tem 5 pulmão. joga com 2 e tem 3 para descansar, meu amigo. Não é brincadeira, não. Larrem fofinho. Domina errado. Lateral para o Boi Bravo. Thiago na bola. Você que está chegando no placar está 0 a 0. O Thiago agora vai respirar. Está em quadra agora. Felipe Nery. Passa em Júnior. Lá vem Paulinho. Lá vem Paulinho. Que chute foi esse? O errado quase dá certo, meu amigo Sidney. É, meu amigo Elton. Quase que aí o pivô Júnior pega a bola de cara com o paredão chato. Que bola. Falta de Tony. Falta de Tony. Falta dura agora de Tony em cima de Chinha. Cartão amarelo para o goleiro Tony. Realmente nesse momento o atleta Chinha está ali machucado fora de quadra. Que é isso, rapaz. Que lance foi esse, Sidney? Falta pesada aí. O goleirão Tony saiu aí encontrando só o atleta Chinha. E aí recebendo o cartão amarelo aí. Mas poderia ter levado uma punição ainda maior, viu, Elton? Falta muito sério aí. Mas o nosso amigo Chinha já está de volta aí à quadra. Chinha que entrou muito bem. Vandir na bola. Vandir também jogador muito experiente aí. Lá vem Vandir. Rolou para a Chinha. Bateu. Travado para o Muno Balaca. Escanteio para o Super 5. Que teve a chance do segundo tempo nos pés de fofinho. Mas Tony fez mais um milagre. Você que está chegando pela caixa está 0 a 0. Lá vem Chinha. Começa com o Marcelinho. Lá vem Marcelinho. Júnior na marcação. Vandir. Marcelinho. Vem para o Manamano Marcelinho. Lá vem Marcelinho. Balança na ala. Rolou para o Vandir. Bateu para fora. Marcelinho quer jogo. Que vem para a quadra agora. É a alegria de Pedro. De Pedrina. De Rona e do Barro do Açude. Pedro Henrique. O neto de Pedro. Filho de Rona. Filho de Pedrina. É sobrinho de pole, meu amigo. A família toda em peso. Meu amigo Ailton. Meu amigo, que jogo é esse, hein? Está demais, está demais. É isso aí. Show de bola, meu amigo. A Serico marcando presença. Ela que tem aí patrocinado aí com os materiais. As grandes equipes do futebol e futsal da região metropolitana. Show de bola. E o futebol de ontem também. Hoje, viu, meu amigo. Estou bonitão. Aqui é uma camisa linda, linda, linda. Bateu bola travada. Lá vem um contra-ataque. Lá vem Fofinho. Lá vem Fofinho. Lá vem. Que jogada foi essa? Lá vem Fofinho. Tentou o passe. Chegou o Vandir. E bateu. Que isso, família? Me ajude desse jeito não, garoto. Haja coração. Lá vem o Pedro Henrique. Lá vem o Pedro Henrique. Lá vem o Pedro Henrique. Pedro Henrique. Trabalha a bola com o Paulinho. Os garotos estão em quadra. Paulinho e Pedro Henrique. Lá vem Felipe Neri. Tentou a jogada. Vai bater. Travado. Chegou o Vandir. Olha o contra-ataque. Lá vem Marcelinho. Lá vem Marcelinho. Tentou a jogada. A bola vai rolar. Vai bater. Xinha. Tony faz a defesa. Que jogo é esse, meu amigo? Aqui em nome do Amiciano. É, meu amigo Welto. Que jogo é esse? Você que está acompanhando aí. Instagram do futebol de ontem e hoje. Zero a zero. Segundo tempo. Jogo bastante disputado. E temos atletas de duas equipes aí que já vestiram a mesma camisa, Welto. Atletas que estão no Boi Bravo já vestiram camisa do Super 5. Quem estava no Super 5 com o Boi Bravo, será que teremos a Lady Waze hoje aí? Rapaz, essa pergunta aí realmente é pesada. Foi o Fio que estava no último paraibano no Boi Bravo. Marcelinho que estava no Boi Bravo. Realmente. O negócio é sério. Balaca que jogou aqui a Liga Bahia pelo Super 5. Pedro Henrique que começou. Paulinho jogou o último paraibano em a Liga no Super 5. Será que vai acontecer a Lady Waze, meu amigo? Que isso? Será que se tem a boca do bruxo? Vamos ver, meu amigo. Se acontecer isso, eu vou botar aí realmente a cartola do bruxo. O maco bruxo. Sidney Souza. Lá vem Balaca. Lá vem Balaca. Balança. Trabalha com o Felipe Neri. Balaca novamente. Está difícil. O placar é zero a zero. E o jogo vai ficando dramático para o Super 5. Que precisa da vitória para pensar nas pretensões do Paraibano 2021. Lá vem o campeão. Lá vem ele, o Boi Bravo. Felipe Neri balança. Ele é o 12. Não é Falcão, mas é Neri. Lá vem Paulinho. Trabalha a bola com Balaca. Lá vem Balaca. Lá vem Balaca. Balança. Rolou com o Felipe Neri. Bateu. Pedro Henrique teve a chance. Desse jeito o Badidui lá no Barro do Açudo. E está triste, meu amigo. Pedro Henrique teve a chance. Agora lá vem o Super 5. Marcelinho. Lá vem Marcelinho. Que jogo. Marcelinho detou o passe. A bola chega em Xinha. Xinha já recomeça com o Fofinho. Fofinho que se agigantou na partida. Lá vem Fofinho. Perdeu a bola. Lá vem Balaca. Chegou o Xinha travando. Que jogo é esse? Xinha vê o grandão, rapaz. Xinha faz um jogo realmente exemplar. Que jogo, que jogo. Para aquele que amanta o futsal. Que partida é essa? Que partida. 0x0 é clássico o santaritense. Lá vem Marcelinho. Tentou o passe. Lá vem Xinha. Xinha trabalha com Henrique. Henrique de primeira com Marcelinho. Lá vem Marcelinho. Tentou o passe. A bola passou. Lateral para o Boi Bravo. Realmente. Haja coração, meu amigo. Que partida é essa? Lá vem Paulinho. Felipe Nery. Felipe Nery tentou o passe. Passa em Pedro Henrique. Novamente Felipe Nery. Adotando agora um pivô. E um pouco de mais agilidade. Tirando o Júnior de uma partida. Júnior também faz uma ótima partida. Lá vem Balaca. Balaca balança. Trabalha a bola com o Paulinho. Paulinho com o Felipe Nery. Lá vem Nery. Felipe Nery tentou. Marcelinho travou. Marcelinho. Bola saiu lateral para o Super 5. Realmente Marcelinho que fez um paraibano sub-20 fantástico. Destaque do Boi Bravo que foi vice-campeão sub-20. Perdeu a final para a bebê de patos. Vem mostrando realmente muita personalidade nessa partida. Lá vem Henrique. Henrique trabalha. Trabalha a bola com o Fofinho. Lá vem Fofinho. Lá vem Fofinho. Recomeça a bola com o Marcelinho. Tentou a jogada da Marcelinho. lateral para o Super 5. Lá vem Balaca. Lá vem Balaca. Bateu Balaca. É gol. Gol dele. Bruno Balaca. Camisa número 20. E agora o placar. Um para o Boi Bravo. Zero para o Super 5. A coisa agora fica difícil para o Super 5. Que precisa da vitória a qualquer custo. Lá vem Marcelinho. Trabalha a bola com o Xinha. Lá vem Xinha. Trabalha com Henrique. Chegou Paulinho. Lateral para o Super 5. Lá vem todo e sobrou. Que isso. Foi o Fofinho. Desperdiça a chance, meu amigo. Ah, já coração e o Super 5. Mostra um certo nervosismo. Que lance foi esse, Sidney Souza? Só dá a tapa. O gol estava escancarado. Mas é isso mesmo. Perdeu uma grande oportunidade. Poderia empatar. E segue o jogo. Boi Bravo. Um. Super 5. Zero. Segundo tempo de partida. Emocionante aqui no ginásio. Oh, milho domiciano, meu amigo Elton. Que isso, rapaz. Fofinho teve a chance de empatar a partida. Desperdiça uma grande chance. E o jogo segue. Um para o Boi Bravo. Zero para o Super 5. Gol marcado por ele. Bruno Balaca. A fera. Camisa número 20. Realmente Super 5 perdendo bastante gols. Tristeza do meu amigo Ailton. Ailton que está aqui olhando essa partida. É apenas vendo aqui. Que isso, fofinho. Desce não, fofinho. Me ajude. Vai, Marvin. Balaca. Trabalha. Tentou o passo. Vai chegar Marcelinho. Bola sobrou com o Henrique. Trabalha. Super 5 cresce. Tomou a bola. Balaca. Lá vem Bruno Balaca. Papel do Henrique. Vai bater. Que jogada. Bateu. É gol. Diretamente do bairro do Açude. O neto de Pedro. Filho de Pedrina. Sobrinho de Poli. A alegria do bairro do Açude. Faz dois para o Boi Bravo. Zero para o Super 5. O garoto Pedro Henrique. É grandão. É grandão. É jogador de grandes jogos. Que isso. Quando eu chegar no bairro do Açude na segunda-feira. Alegria está garantida. E o bairro está alegre, Sine Souza. Exatamente. Vai ser festa grande lá no bairro do nosso amigo Duy. Hoje uma noite de sábado. Muito agradável. Acho que vão virar a noite. Vão virar e amanhecendo tomando aquele banho bem geladinho. No balneário das águas minerais. Meu amor. Será que meu amigo Pedro. O avô de Pedro Henrique está gelando. No último jogo ele disse. Eu estava tomando um gelo. E só comemorando o jogo. Será que ele está lá. Porque segundo o pai de Gabiru. Goleiro do Super 5. Cada vez que gritava o nome. Gabiru. Ele tomava uma dose meu amigo. Isso aí é o Tomotos. Está conosco a fera. Meu xará. É o Tomotos. Isso aí é fera viu. Nosso parceiro viu Elton. Show de bola. Tamo junto. Estou de olho viu Elton. Show de bola. Elton que realmente é um cara diferenciado meu amigo Sene Souza. É meu amigo. Disseram que Elton vai correr. A corrida aí em dezembro aí. Lá em Tibiridói viu meu amigo Elton Soares. Será que ele vai correr 10 quilômetros. Vai 10 quilômetros não. 10 metros. Me ajude Elton. Desse jeito não. Quer matar Elton. Grande evento aí de corrida em dezembro aí. Fique ligadinho. Futebol de ontem e hoje. Parceiro oficial aí. Desse grande evento na cidade de Santa Rita. Meu amigo Elton Soares. Lá vem Marcelinho. Lá vem. Lateral para o Super 5. Marcelinho com a bola. Trabalha com o Jaron. Lá vem Jaron. Jaron trabalha com o Marcelinho. Você que está chegando está 2x0. Para o Boi Bravo. Gol de Bruno Balaca e Pedro Henrique. Lá vem Marcelinho. Lá vem Marcelinho. Marcelinho de topar o passe que passe. Lá vem. Jaron. Super 5 hoje. A bola não quer entrar Sidney Souza. É a equipe do Super 5 tentando, tentando. Mas não está conseguindo acertar o gol. E quando acerta a Tony aí fazendo grande defesa. Elton Soares. Realmente tem que treinar. Finalização meu treinador. Porque muitos gols desperdiçados. Gols fáceis até. Quer dizer. A gente de fora aqui acha né. Mas o jogo segue. 2 para o Boi Bravo. 0 para o Super 5. Lá vem Maven. Lá vem Maven. Passa em Pedro Henrique. Lá vem Pedro Henrique. Bruno Balaca. Balaca com Maven. Lá vem Maven. Trabalha com o Pedro Henrique. Lá vem Pedro Henrique. Perdeu a bola. Falta de Maven. Em cima de Jaron. Maven ali obstruiu aí a passagem de Jaron. Parando a jogada. E neutralizando o que seria um contra-ataque para o Super 5. Lá vem Marcelinho. Lá vem Marcelinho. Marcelinho. Balança Marcelinho. Trabalha com Jaron. Jaron deixa a bola agora com Xinha. Xinha dá o passo Henrique. Henrique nominou. Lateral para o Super 5. Tentou o passo na diagonal. Lá vem Bruno Balaca. Tentou a jogada Balaca. Chegou Charles. Tentou o passo e Charles. Lá vem Xinha. Marcelinho. Que jogada foi essa Marcelinho? Lá vem Marcelinho. Passa errado. Pedro Henrique. Lá vem Pedro Henrique. Lá vem Pedro Henrique. Passa. E Balaca. A bola para fora. Lá vem Charles. Lá vem Henrique. Lá vem Henrique. Lá vem Henrique. Perdeu a bola. Pedro Henrique. Tentou o passo. Bruno Balaca. Rolou Pedro Henrique. Bola para fora. Reposição para o Super 5. E nesse momento lance parado. Balaca vai ao chão de quadra. Pedindo atendimento ali. Demonstrando bastante cansaço. Desgaste físico. Sidney Souza. Não freguei. Aqui a galera que está interagindo aí. Falando que a equipe do Super 5 virou freguei. É meu amigo. O negócio está ficando feio. Mas tem muito jogo ainda meu amigo Helton Soares. Verdade. Tem muito jogo ainda. Muito jogo. A torcida pode falar. Falamento. Aí está certo. O bom do futebol é a resenha. Perdeu mais uma. Realmente vira freguei. Lance parado ali. Aí eu vou deixar para a presidência do Super 5. Porque hoje no banco de reserva quem está é o presidente Germano. Aí segundo Germano na semana vai falar o que aconteceu com o treinador Valmir. Cadê você? O que aconteceu com o treinador Valmir meu amigo? Aí cabe a presidência e a direção do Super 5 para se pronunciar. Porque realmente não temos informações do que aconteceu. Se ele foi apitar algum jogo. Se ele estava treinando outra equipe. O que aconteceu não sabemos. Eu sei que está dois para o Boi Bravo. Sério para o Super 5. Cadê você? Tem aquela figurinha. Cadê você meu capita? Me ajude. Quinta falta agora. Quinta falta contra o Boi Bravo. E falta a favor do Super 5. Qualquer falta agora é tiro livre para o Super 5. Muita cobrança ali. Muita reclamação. Lá vem Marcelinho. Lá vem Chinha. Lá vem Chinha. Trabalha Chinha. Lá vem Chinha. Procura o passe com o Marcelinho. Lá vem Marcelinho. Bola em Jaron. Tentou a jogada. Jaron. Bola travada. Escanteio para o Super 5. Lá vem Chinha. Tentou o escanteio. Felipe Nery. Lindo o passe. Pedro Henrique. Que jogada. Bateu. A casa caiu. A casa caiu. É gol. Que passe lindo de Pedro Henrique. E o gol dele. Além do ex. Acontece. Gol de Paulinho. Além do ex. Sidney agora é o bruxo. O bruxo. O mago Sidney. E não comemorou. Falta. E é tiro livre. Falta agora. Tem a chance de diminuir o time do Super 5. Não perca a contagem. Não está 1. Não está 2. Está 3 a 0. 3 para o Boi Bravo. 0 para o Super 5. Que agora tem o tiro livre. Sidney Souza. É meu amigo Elton. Agora a oportunidade da equipe do Super 5. Tentar diminuir o placar. Mas tem muito jogo ainda. A equipe do Boi Bravo. Era a favorita na partida. Isso aí. A gente já vem vendo aí os jogos. Tanto no Paraibano. Como na Liga Metropolitana. E vem aí. Mais uma vez. Fazendo um grande jogo. E Paulinho aí. Fazendo um gol. Mas não comemorou. Em respeito. Ao seu ex-clube aí. O Super 5 Futsal. Meu amigo Elton. Verdade. Verdade. O Super 5 que tem. Desses últimos. Desses últimos 5 anos. A pior. A pior estreia. Já vivida. O Super 5. Nos últimos campeonatos. Perdeu na estreia. Por 4 a 1. Por. Por time lá da. Que é até. Um time na Liga aí. Da Mumbaba. Por 4 a 1. Perdeu de 4 a 1. No Fúria. Vai levando 3 a 0 agora. Do Boi Bravo. Realmente. Não tá fácil. A vida do Super 5. Bateu. Vandir. Pra fora. Pra fora. A chance diminuir. Tempo pedido ali. Pelo treinador. Paulo César. Do Boi Bravo. E eu passo aqui a bola. Pra Sidney Souza. É. Desperdiçou aí. Uma grande oportunidade. De tentar diminuir o placar. Mas o jogo segue. Boi Bravo 3. Super 5 a 0. Uma derrota aí. Que pode mudar os planos. Da equipe do Super 5 aí. No Campeonato Paraibano. Né. Praticamente aí. Uma derrota. Difícil de engolir. Como os torcedores estão falando aí. Que já virou freguesia. Mas. É isso né. Equipe do Boi Bravo. É a favorita. Vem aí. Fazendo grandes jogos. Vem invicta na Liga aí. No Campeonato Paraibano. E hoje vai fazendo um grande jogo aí. Mais uma vez. Meu amigo Elton Soares. Realmente Ney Souza. Difícil. Mais um gol se sofrer. O Super. Mas já chamo de volta. Aqui é a Mac... Fim de partida. Meu amigo. Só deu tempo eu voltar. Meu amigo. Que marca a Macumba foi essa. Meu amigo. Me ajude. A galinha preta tem que ir embora. Meu amigo. Me ajude. Fim de partida. Aqui no Domiciano. 3 para o Boi Bravo. 0 para o Super 5. O marcado por Bruno Balaca. Pedro Henrique e Paulinho para a equipe do Boi Bravo. Agora o Super 5 acumula 2 derrotas no Campeonato. Primeira derrota para a equipe do Fura pelo Placar de 4 a 1. E agora 3 a 0 contra o atual campeão. Boi Bravo da cidade de Santa Rita. Esperar aqui. Meu amigo Sidney Souza. Nesse momento. Os atletas estão ali. Se comprometem. Aquele. Pega logo Henrique aqui. O meu grande voo aqui. Meu amigo Henrique. Realmente. Fazia tempo que eu não vi um Super 5. Estreando com uma estreia tão negativa. Na estreia 4 a 1 contra o Fúria. Agora 3 a 0. 4 a 1 na Liga. O que está acontecendo meu amigo Henrique com o Super 5? Que a gente não viu o Super 5. Estão lá jogando mais resultados que não estão surgindo. O que está acontecendo Henrique? Na verdade é. Tem que treinar né? Infelizmente mandando as finalizações. E agora para todos nós perdemos uns 4 a 5 gols. O que era para ter feito. O jogo teria sido outro. Mas não é desculpa. Parabenizar a campanha do Boa e do Bravo. Um excelente time. Sempre que vai. Não perde oportunidade. Isso aí. Vai ser de treino. Isso aí. Tentar consertar isso aí. Conseguir uma boa vitória. Show de bola. Agora o que a torcida esperava desse Super 5? Realmente. Você vai dar vitória aqui. Duas jogam paraibano. Vão para lá. Goa. Aí fora. Jogar contra o time de fora. Goa de dentro né. Continuar. Você não faz para vocês. O que a torcida que está do outro lado deve esperar desse Super 5? É com certeza não temos mais que as partidas que tem que perder foram perdidas. Nós agora temos que mudar a chave realmente. Isso que conseguimos. É uma boa vitória. É uma boa vitória. É uma boa vitória de casa. E principalmente lá né. Chorações para lá do pivô Henrique Esquimei. Tem mostrado toda a sua diferença dentro de quadra. Realmente o futebol, o futsal ele é cruel né. Perderam muitas chances de gols. E quem não faz realmente. Toma. E aplicou 3 a 0. Nesse momento eu chamo aí o Tuele que realmente tem. Chegou ele aí Bruno Balaca. O primeiro gol era Bruno. Como você analisa. A partida de hoje. É um clássico de Santa Rita. É um jogo sem muito dado pelas duas equipes. Não é que o final do final do segundo tempo. Do meu final. É um jogo muito disputado. Nenhuma das duas equipes quer perder. E esse detalhe né. É uma vitória. É uma vitória. É uma vitória. É uma vitória. O outro paraibano que você jogou. Já pegou. Tá chocado. E agora pegando. É uma vitória. Muito gratificante pra mim. Como você falou. O outro paraibano eu cheguei nas semifinais. Tive uma lesão. Me cuidando mais. Não é à toa que eu acho que meu rendimento tá muito bom. Mas eu tenho muito que evoluir. Não pode se contentar com isso. Sempre tem que buscar mais. Buscar mais e mais. Mas com a graça de Deus. Ele vai nos abençoando. E a gente vai correspondendo dentro do quadro. Show de bola. E o bola é pra quem? É o bola é pra minha família. Que está assistindo. Acompanhando o futebol de ontem. Show de bola. Vai lá. Vamos junto hein. Show de bola. E já chamo ele aqui. Aí o tom da série. Com o leirão. Ele chega aí. Marcou presença hoje. Ele que vem aí. Realmente. Vestindo as equipes aí. Com o material de primeiro. Eu tô bonitão aqui. Tô me sentindo aqui. Sidney Seu colocou as cores do Santa Cruz aí. Eu tô salvendo aí. E tal. Porque eu sou esporto. Ele botou do Santa Cruz. Aí viu. A rivalidade é grande. É verdade. Maiuto. Como é que eu sinalizava isso? Como você tá aqui acompanhando de perto? Cara o jogo foi muito massa. Foi muito pegado. No início do jogo. As duas equipes pra cima. Infelizmente né. Tem que sair um resultado bom pra uma equipe né. E o Boi. Foi bravo. Veio aí com tudo aí. No segundo tempo. Já no final. Chegou fazendo uns três gols. Fez um jogo muito bom. Foi emocionante. E pra bem. A gente ia. Jorou muito. Show de bola hein. Ô Ailton. Como é pra você? A sua empresa tá vestindo grandes equipes aqui da região trajetana. Como é a sensação pra você? E ver você apontando pro projeto. Cara. Pra gente é uma satisfação imensa né. Tá junto com esses times né. E assim a gente sempre tem aquela disponibilidade né. De ajudar a estar sempre junto. E fazer o possível né. Pra estar junto com as equipes. Pra que as equipes venham participar com o padrão né. Maravilhoso. Nas equipes de futsal que tem na nossa Paraíba. Show de bola. Quer mudar a profissão? Já comenta muito bem ali. E ator também. Conta essa experiência também aí. Assim sou ator. É... Desde 2014. Já venho atuando. Faço parte de teatro. E é isso aí gente. A gente tem uma cia né. De... A gente tá lançando um filme. Esse filme a gente tá lançando um filme. A Aurora do Sertão. Tá bacana. Tá legal. Vai ser muito bom pra vocês. Show de bola. O homem grandão viu. O homem é diferenciado. Valeu aí. Eu tô... Tamo junto. Agradecer a você também que tava aí junto conosco. Né. Essa é a forma do futebol de ontem e hoje fazer. Eu acho que... A sessão às vezes tá do outro lado aí. Já tem o estresse do dia a dia. Aquela coisa toda. A gente tenta trazer um pouco também de... De um pouco de alegria. Você que tá aí do lado. Cada um torce da sua forma. Cada um faz da sua forma. Essa é a forma do futebol de ontem e hoje de fazer. É... Da forma descontraída. De forma que alegre. Respeitando os times. Respeitando as torcidas. Respeitando os atletas. Que isso é de suma importância. Respeitando a todos. Agradecer aqui a Série Com novamente. O pessoal de Ailton. Né. Que tem vestido realmente as equipes da região metropolitana. Então isso é muito importante. Tem vestido também a equipe do futebol de ontem e hoje. De agradecer. Por acreditar nesse projeto. Um projeto totalmente realmente voluntário. Hoje sábado estamos aqui. No momento do Amiciano. Podendo ter a chance de cobrir. Essas duas equipes. Um futebol de alto nível. Um futsal de alto nível. Grandes atletas. De um lado Henrique. Do outro lado Bruno Blanca. Atletas também muito promissor. Como Pedro Henrique. Né. Sub... Que foi subvinte. Vice-campeão subvinte agora no Paraibano. Do outro lado Marcelinho. Que jogavam juntos. Chamei no Boi Bravo. Vice-campeão do Paraibano. Subvinte. Então assim. Atletas que tem muito a crescer. Então a gente só tem a ganhar com esse futsal. E eu já passo aqui a... Meu amigo Betinho. É fera aí. Betinho. Campeão Paraibano. Subvinte. Dezesseis. Com o Sertecon de Patos. A fera Betinho. Realmente você... Você é diferenciado. Você é... Pessoal de Patos aí. Me dá alô. Fui muito bem recebido em Patos. Realmente. Agradecer a todo mundo de Patos. Santa Bebeia. Como o Sertecon. Te agradeço. E chamo meu amigo Sinei Souza. Que fica ali. Vou passar para ele aqui. Enquanto como é ali o bico. Meu amigo. É. O tabutão aí. Usando um óculos aí. O homem tá bem. Do estilo. Agradecer aí. Mais uma vez. A Sertecon. Na pessoa de Ailton. A Sertecon. A maior empresa de matérias esportivas. Aqui da Paraíba. E da região metropolitana. Como o Elton mesmo falou. Vestindo aí. As melhores equipes aí. As grandes competições. Agradecer pela parceria do futebol de ontem e hoje. Ailton tem aí sempre. Feito grandes materiais. Mas é o patrocinador também. Da equipe do Super 5 Futsal. Um padrão lindo aí. Tá certo? Você que tá acompanhando aí. Que ainda não é inscrito aí. Nosso canal do YouTube não é. Segue o futebol de ontem no Instagram. Se inscreve no nosso canal. Infelizmente. Pedi desculpa a todos vocês que estavam aí. Tivemos problema na oscilação da internet aqui na cidade de Bahia. Infelizmente não podemos fazer no YouTube. Mas nós temos aí a informação. Os gols. Os lances dessa grande partida. Elton aí já entrevistou o Henrique. O Balaca. O Ailton. A gente tá esperando aí. Pegar mais alguém aí do Super 5. Mais alguém do Boi Brau. Pra trazer as informações. Agradecer aos nossos parceiros. A alegria do Bairro do Açude. Como diz meu amigo Elton. Ele já falou de todo mundo. Eu vou abrir aqui. Porque o homem é grandão. Nosso amigo Elton Soares. Passar pra ele. Tá aqui com o amigo Pedro Henrique. Que hoje eu falei. Neto de Pedro. Filho de Rona. Filho de Pedrinho. E sobrinho de Poli. Tem que falar. Não é problema. Pedro Henrique. Fez um gol. Deu um passe lendo a lei. Como foi a partida de hoje. É. Eu só tenho a agradecer a Deus. Por mais uma oportunidade. De estar aqui fazendo o que eu mais gosto. Só quero mesmo agradecer mesmo. A todos que estavam torcendo pela gente. Do nosso bairro lá. Santa Rita. E do Bairro do Açude. Lá. Que é onde vem a minha força. Pra poder ajudar. E dar essa vitória pra todos vocês aí. Pra toda a minha família. Que tá aí. Assistindo. Só tenho a agradecer mesmo. Minha namorada. Todos que estão comigo aí. Obrigado mesmo. Tamo junto. Show de bola. Pedro Henrique destaca aí de sub-20. Agora no adulto. Valeu Pedrinho. Agora eu posso andar tranquilo no Bairro do Açude. Porque agora eu falo o nome de todo mundo. Viu. Tá grandão. Tá grandão. Tá grandão. Tá grandão. Tá grandão a barra dele. Tamo junto aí pessoal. Se lembrando. Só deixar vocês. Que iniciou um projeto no Bairro do Açude. Ali. Funcional. Segunda. Quarta e sexta. Lá. A noite. No Bairro do Açude. E sexta também pela manhã. E sexta-feira. O programa do futebol de ontem e hoje. Será no Bairro do Açude. A noite. Lá no projeto. Inclusive. Eu fico muito feliz. Ver Pedrinho aqui. Além de conhecer toda a família. Pedro Henrique. Começou também a participar da parte física. Na segunda-feira. A gente faz um trabalho com ele. Na parte física. E ver ele enquadra muito bem. Pra mim também é uma alegria. Saber que ele faz parte também do projeto. E nos ajudar dali. E tem trabalhado conosco aí. A parte física. Então. Você que tá aí. Quiser participar. Segunda. Quarta. Sexta. A partir de 18 horas de anoite. Lá no Bairro do Açude. Bairro esse. Que tá muito bonito. Tudo iluminado. Realmente. Acontecendo. Aquelas peladas. Aquela coisa toda. Show de bola. Pessoal. É meu amigo. O homem tá grandão. Sexta-feira. Futebol de ontem e hoje. Diretamente do Balneário das Águas Minerais. Meu amigo. Welto Soares. Show de bola. Melhor iluminação. Você vai encontrar lá. Toda de LED. O Bairro Neário das Águas Minerais. Tá passando pela revitalização. Agradecer aí. Ao prefeito Emerson Panta. Que tem feito um grande trabalho. Ali no Balneário das Águas Minerais. Lá tem futebol. Tem futebol de areia. Tem funcional. Lá tá show de bola. Aqui meu amigo Welto. Ele que sabe tudo aí. Eu vou falar. Porque às vezes existe um certo preconceito. Às vezes no bairro. De noite tá uma coisa linda. Fantástico. Parece a praia. Melhor não tem. Pelada no campinho. Futebol. Funcional. As crianças brincando. Rapaz. Até baleado rolando lá. Então tá realmente. Você que não conhece. Realmente tá filé. Tá show de bola. Então. Fica ligadinho. Segunda. Quatro. Sexta. É funcional. Arena Sud. Show de bola. Vou tá encerrando aqui. Chamar o goleiro Charles aqui. Se ele vai chamar o paredão Charles aqui. Então você que tá aí. Quer dar aquela treinada. Só chegar lá no bairro do açude. Na segunda, quarta e na sexta-feira. Pra treinar. Ficar bem fisicamente. Pra disputar as grandes competições. Show de bola. Enquanto isso dá uma saídinha aqui. Espera a Sidney trazer ali o paredão Charles. Para a Sidney trazer ali o paredão Charles. Sonor. Senhor. Senor. 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 Senhor. 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 Bora, amigo. Bora, filhos. Obrigado. 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 A União Sub-35 amanhã, tem dois grandes jogos lá, o futebol de ontem e hoje vai estar lá cobrindo uma das partidas, né? O jogo dá pra eliminar, teremos aí Atlético de Carecas, só visita um jogaço clássico ali em Tibre 2. E depois teremos aí Cruzeiro e Fortaleza de Costinha, também uma grande partida aí. Amanhã o Fofinho tá ali na resenha. Meu amigo Jarão, vem cá, meu amigo Jarão, vem cá. Vocês que ficam na dúvida, na transmissão, vem cá, vem cá. O homem tá chegando aqui, um de que é Jarão, outro de que é Jared. Eu só conheço que um é alegre e o outro é meio triste, né? É meio fechado, né? Liga aí pros seus telespectadores aí. O que eu acho do jogo? Me diga aí o que você achou da partida aí. É, o jogo é... Ele é tímido. O jogo é decidido em detalhes, né? A gente não soube aproveitar, eles vinham e aproveitaram e mérito deles, né? Tem um grande time, venceram a partida. Mas a gente não deixou de fazer uma boa partida. Valeu. É isso aí, as palavras de Jarão, né? E Jared hoje não veio, não pôde estar conosco. Vou trazer meu amigo Elton aqui rapidinho pra pegar as palavras de Charles. E aí a gente encerrar. Charles que foi um destaque aí da partida. Goleirão Charles aí, um paredão. Primeiro tempo, pegou tudo e mais um pouco. Fazendo defesas milagrosas. Elton quase que fica sem voz. Nas defesas do paredão Charles, meu amigo Elton Soares. Estamos aqui com ele, Charles. Foi o destaque super 5 aí no paredão. Charles, analisa a partida de hoje. É, primeiramente, agradecer a Deus sempre. Na vitória e na derrota. Mas fizemos uma grande partida. É um clássico. Não pode errar os gols que perdemos. E as oportunidades que eles tiveram, eles vieram e mataram aqui no segundo tempo. E levantar a cabeça. Não é o normal do super 5, mas levantar a cabeça. Amanhã já temos que virar a chave. Temos liga metropolitana. Se Deus quiser, amanhã vamos conseguir a vitória. E daí pra frente vai ser só vitória, se Deus quiser. Charles, a sua partida individualmente falando. Você foi uma grande partida. Se não fosse você, poderia até ser mais elástico o placado, hein? Então, sempre fruto de muito trabalho, muito treino. Muito treino. Treinei muito ontem pra essa partida, né? Treino muito todos os dias. E, infelizmente, aí não consegui ajudar ao máximo a partida que eu queria muito que a gente saísse com essa vitória. Precisávamos. Mas sempre de cabeça erguida. Pra mim, uma excelente partida minha. Como, graças a Deus, venho fazendo grandes partidas. Continuar trabalhando pra fazer grandes partidas e ajudar a minha equipe pra sair com a vitória. Show de bola. São as palavras do Paredão Charles. Esse foi o destaque do time. E o presidente Germano aí tá um pouco cansado. Vou deixar pra próxima. Porque na semana tem aí novidades, meu amigo. A pergunta que não quer calar. Cadê o capitão treinador Valmir, meu amigo? Cadê? Eu não sei se ele foi o apital, o que aconteceu. Mas, segundo o Super 5, vai tá explicando aí. Porque tá muita gente perguntando. Eu não sabia informar. Não faço parte do Super 5. Aí cabe a você acompanhar a rede social do Super 5. E saber por que o treinador não estava na quadra. Agradeço. Estamos encerrando a nossa participação. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.